e o Jackman foi o Wolverine nos cinemas por 17 anos, e aí pendurou as garras, não é verdade? a vaga está aberta no UCM, e quem seria o ator que não iria querer pegar um personagem desses, concorda? bem galera o povo pediu esse cara, os rumores são fortes que a Marvel pode estar sondando esse cara, mas ele achou que não rola, e agora? como é que fica? quem vai ser o Wolverine? será que eu vou ter que me oferecer? vamos ver Ei Nerd Trunks, Peter aqui, dizer que o Hugh Jackman interpretou o Wolverine nos cinemas chega até a ser sacanagem, o cara na verdade foi o Wolverine nos cinemas, ele incorporou o mutante de um jeito que vai ser difícil de superar, mas o personagem agora está vindo para o UCM e a Marvel vai ter que encontrar alguém que tope esse desafio aí sem amarelar, o cara não pode amarelar, quer ser? quero, quero ser e me garanto muitos nomes estão sendo cogitados nos bastidores né, e a gente vai dar uma olhadinha nisso aí, tem gente que se for escalado mesmo sua cabeça vai explodir mas antes que tal se inscrever no canal? que tal? não Peter, muito obrigado, não, pô não faz isso não pô, o que que é isso? deixa disso, todos os dias vídeos nerdistas pra você galera trazendo incansavelmente seus assuntos bacanas, só os mais legais da cultura pop, da cultura geek, é quadrinhos, super heróis, anime, séries de tv, cinema, então preciso muito da sua inscrição, estamos chegando a 10 milhões de inscritos, obrigado galera, vamos lá o nome do cara é Taron Egerton, você pode até não estar lembrando do ator pelo nome, mas o cara vem crescendo em Hollywood, é tipo eu no youtuber né, o cara vem crescendo ele é um dos astros do Kingsman, fez o papel do Elton John no filme Elton John e vai dublar um personagem em Dark Crystal Age of Resistance da Netflix, bom ator ele é com certeza, o cara fez o Elton John, mandou bem pra caramba, mas mais do que isso o Taron Egerton tem cara de Wolverine e físico de Wolverine, só precisa malhar mais um pouquinho lógico né, e já dá pra encarar o logo nos cinemas com certeza, então agora vamos passar para os rumores né, os rumores que começaram na internet dão conta de que a Marvel já começou a jogar um verde, um dedezinho e um migué pra cima do ator e estaria querendo ele no papel do Wolverine no UCM, ele tem 29 anos né, e a gente já ouviu que a Marvel está pensando no Wolverine mais novo para os cinemas, normal né, pra durar mais tempo né, onde tem fumaça tem fogo, mas o Taron Egerton não parece muito empolgado com essa ideia não, não sei porquê, perguntaram pro ator o que ele achava de ser o Wolverine nos cinemas, e a resposta dele não é? o que a gente esperava, ele disse o seguinte, abre, ai desculpa eu acho que isso é apenas um rumor, até onde eu sei isso não tem fundamento, eu não acho que eu seja selvagem o suficiente, quero dizer, se a Marvel acha que eu sou, então tudo bem, bora fazer, mas eu acho que provavelmente existem candidatos melhores, fecha aspas, mas é modesto esse rapaz, é impressionante, se a Marvel me sonda para um papel desses, porra eu já estou malhando no dia seguinte, deixando essa pança abalar né, deixando o cabelo crescer, bota até esqueleto de metal na oficina do genésio aqui na esquina, estou nem a rir, não dá pra recusar um papel desses galera, tu vai dizer não pro Kevin Feige no telefone? ah não, desculpa aí, não sei se eu consigo, chama outro cara por favor caramba, liga pra mim Kevin, eu topo, falando sério galera, por enquanto a gente viu que é tudo especulação, beleza, talvez seja só papo de fã mesmo, que está botando a pressão para tu pegar o papel, ele diz que o rumor não tem fundamento, ou será que não? outro rumor forte que também está circulando é que o Taron Egerton pode ser o arqueiro verde do universo cinematográfico da DC, ou seja né, o cara pode estar já aí fazendo um doce para valorizar o passe dele, né, se me quer mas tem que falar agora com o DC, agora já estou com o arqueiro verde, com todo respeito ao arqueiro verde eu acho que ser o Wolverine no semi, dá muito mais futuro para a carreira do cara do que ser o arqueiro verde do universo da DC nos cinemas que está constantemente mudando, ok? ah Peter Marvetti, não cara, vamos ver o que já tem marca, né cara, o arqueiro verde não chegou ainda né, não chegou, não está formado no cinema tudo bem, não estou falando da história dos dois nos quadrinhos tá, apesar de que eu acho que o Wolverine hoje é uma peça muito mais importante também nos quadrinhos do que o arqueiro verde, então você queria interpretar um personagem que já tem um histórico, já tem toda uma simbologia dentro do cinema como é o Wolverine, pô tem um peso muito maior, mas assim se o Taron Egerton é praticamente carta fora do baralho né, tem a ver a maleta de dólares na frente dele, quem poderia ser o Wolverine do UCM, a lista é grande, não falta candidato, a gente já viu aqui em outro vídeo que até o Henry Cavill né, pode estar sendo cogitado e sondado pela Marvel é verdade, isso é verdade, tem gente falando que o Jason Momoa poderia ser o próximo Wolverine, eu acho difícil mas é aquilo, se a DC bobear a Marvel pega os caras não perdoem o Hollywood, não tem essa, eu já falo, eu estou falando aqui, é para que tem até outros canais de YouTube aqui me sondando tem backup, entre os outros nomes que estão sendo cogitados para o papel, a gente tem sabe quem? Ken Reeves, Scott Eastwood, Tom Hardy e acredite se quiser o próprio Hugh Jackman Ken Reeves é o maior arroz de festa né, o cara é sinônimo de sucesso, ele fez o Bill e Ted nos anos 80, voltou com o Neo de Matrix nos anos 90 agora é o John Wick, mas o cara não está satisfeito, ele quer mais, o cara está em jogo, o cara está em Toy Story 4 daqui a pouco ele quer um E-Nerd também né, é insano ninguém segura o Keanu Reeves, Keanu Reeves, então seguinte, perguntaram para o ator que personagem Marvel desse ele gostaria de fazer no cinema e ele mandou na lata, quem que você acha? Wolverine, jogou a isca, é só o Kevin Feige oferecer que ele vai a gente sabe que existe rumores fortíssimos aí de que ele está indo para o CM, provavelmente para os Eternos, eu já falei sobre isso aqui também mas não se espante se a Marvel pirar e deixar mesmo o cara ser o Wolverine, você acha que eu ia achar ruim? Você ia achar ruim? não, nem você nem eu, concorda? seria um um Wolverwick Scott Eastwood agora ok, Scott Eastwood parece ser o favorito dos fãs, já tem várias artes circulando dele na internet com ele caracterizado de Wolverine, está bem bacana, olha como você está vendo aí agora, está vendo? a família de tua casca grossa, ele é jovem, esbelto, não, esbelto não estava no roteiro, não vou falar isso não tem 33 anos ainda, é filho do Clint Eastwood e tem mesmo um jeitão de logo, o ator chegou até a participar de esquadrão suicídio da DC, você deve lembrar dele, num papel menor, se Scott Eastwood virar mesmo o Wolverine vai ser um tapa na cara da DC, que tinha o cara nas mãos e não soube aproveitar, eu gostei, eu gosto muito desse ator eu acho que ele também tem esse visual de Wolverine, então cara, e ele, pô, eu acho assim, cá entre nós, tá? o Clint Eastwood do pai dele, quando era mais garoto, me ajuda aí, tá? era muito parecido com o Hugh Jackman, cara, bota os dois aí, de todo lado a lado, Clint Eastwood e o Hugh Jackman ah, Peter, mas a gente está falando do filho dele, pô, o filho dele é a cara do pai, porra agora vamos de Tom Hardy, o Venom, é outro arroz de festa, né? já foi o Ben, já foi o Mad Max e já foi o Venom, vai Venom não, vou parar, vou parar com isso, você está chato se os X-Men, eles continuassem com a Fox, ele era a escolha do diretor Matthew Vaughn para se tornar o novo Wolverine o Vaughn dirigiu o X-Men 1ª classe e estava cotado para voltar para a franquia mas aí veio a Disney, acabou com a franquia da Fox, acabou com a Venom, acabou não, levou para lá o Tom Hardy é uma boa escolha? bem, ele não tem cara de lobo, mas é bom ator, tem experiência com super herói, tem um lado meio selvagem, esse negócio, né? só que aí a Marvel estaria metendo os dois pés nos calos da Sony a Sony quer mais filmes do Venom e aí porra, vão ficar os dois estúdios disputando agenda para ver quem filma com o Tom Hardy? é complicado isso aí né cara, parece que realmente que a Disney está de sacanagem com a Sony, hein? mas a esperança forte dos executivos da Marvel é a volta do Hugh Jackman sim, mas tem uma turma lá dentro que está tentando convencer o ator a voltar você acha que é só a gente que quer, galera? Não cara, tem muita gente que fica de bizu nele se ele topar, muda tudo, segundo fontes anônimas de Hollywood, se Hugh Jackman retornar ele vai fazer uma versão diferente do Wolverine, provavelmente o Old Man Logan que a gente conhece nos quadrinhos isso aí não descarta a existência de um Wolverine mais jovem ao mesmo tempo o Old Man Logan e o Wolverine, como pensam a mesma pessoa? cara, isso é uma longa história nos quadrinhos sim, são mesmo pessoas de realidade diferente mas eles convivem na mesma realidade, o Logan velho e o Logan jovem, que são os dois iguais e a gente já viu né cara, o UCM está bagunçando as linhas temporais, então tudo é possível eu só quero lembrar você de uma coisa que o Hugh Jackman falou há muito tempo atrás, anos atrás se eu tiver que voltar a ser Wolverine, eu só voltaria se fosse para o UCM olha isso cara, não estou inventando, eu aumento mas não invento, não, nem aumento eu aumento, que isso rapaz como o Kevin Feige já explicou, os planos para trazer os personagens que estavam na Fox para o UCM vão demorar um pouquinho para decolar então assim, por enquanto só existe especulações, o certo é que o Wolverine está chegando ele vai entrar no UCM, agora quanto ao ator, não se sabe ainda e é aquilo, qualquer coisa, estamos aí, quer vinho? quer vinho ou quer coca? galera, muito obrigado, não esquece o joinha, o teu joinha vai ajudar, ó, ajuda pra caramba, que isso, um monte de troca, um monte de grátis é só o seu pressionar de dedo no celular, plim, pronto, quer ver? ó, 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 clica, vai viu? viu? Fiquei feliz obrigado de coração, não esquece, se inscreve no canal porque a sua inscrição vai ajudar demais a gente a continuar esse trabalho diário todos os dias o diário todos os dias foi bravo, mas vai ajudar a gente pra caramba, todos os dias trazendo vídeos nerdistas pra vocês galera quatro, cinco, cinco anos, cinco anos, então preciso muito de você aqui, estamos juntos sempre, já estou voltando valeu galera, até a próxima, fui! e aí